Atletas, Paulo Mendes Campos, uma revista americana descreve a vida profissional de Perry O'Brien, campeão olímpico de lançamento de peso. Aspeio a palavra porque os participantes dos Jogos Olímpicos são amadores, como costumam ser, dentre os maiores rigores do ofício, os poetas. Crentes, devotos, mentalidades de certo modo místicas, dentro de esplêndidas guarnições físicas. Um homem como Perry O'Brien tem mais vida interior do que muito artista. Apenas a sua vivência não se dispersa nos adejamentos incessantes do espírito, mas concentra-se em uma aspiração obstinada. De todas as modalidades de atletismo, a mais bela, a mais solitária, a mais cruel é o salto em altura. Elevar-se do chão, lutar contra o monótono e melancólico peso do corpo, eliminar a gravidade desse corpo até o limite máximo do possível é, ao meu ver, ser o salto em altura o adestramento básico de todos os esportes. A carne é pesada, triste, medonhamente agarrada ao solo, resignando-se as leis da terra. Assim, o salto imaterial é um exercício do espírito. Só uma ansiedade indomável de pureza pode permitir que uma criatura terrena se eleve mais de dois metros no ar para transpor o obstáculo acima de sua cabeça, acima de sua compreensão. Segue-se a queda, o retorno à terra, não importa. Ele tentou o impossível e o conseguiu. Por um momento, desde o instante em que se concentrou para o salto, a besta adormeceu e um anjo se apossou do seu corpo. É o anjo que sobe ao ar e ultrapassa o sarrafo. O homem desce de novo e a tens. Todas as formas de atletismo são alegóricas e, por isso, permanecem. O salto em altura confia-nos com uma clareza elementar o seu significado. Aos lançadores de peso, chamam, nos Estados Unidos, baleia. Perry O'Brien, combinando o que chama atitude mental com aptidão física, tornou-se a maior baleia do mundo. Antes de obter a vitória, dedicou ao lançamento de peso às 24 horas de todos os seus dias. Estudou ciências físicas, praticou infatigavelmente. Usou um aparelho de gravação pelo qual a sua voz, a voz da consciência, a voz interior, o grilo falante, o exortava com impiedade a um esforço sempre maior. Aprendeu a cavar fundo no que se pode chamar uma reserva interior de força, logrando lançar a esfera de aço a uma distância de 63 pés e 2 polegadas. E daí? E daí dizia também o fantasma de Platão, a alma conturbada do poeta Yates. Mas a questão pirrônica não procede. O'Brien tinha para consigo mesmo um dever a cumprir, e o cumpriu. Os motivos que o levaram a desfazer-se desse peso, a lançá-lo para longe com gestos perfeitos e harmoniosos a serviço de uma revolta fundamental. Inseparável do ser humano, os motivos são os mesmos das demais ações acima do comum. Todos os feitos atléticos, como todos os feitos do espírito, nascem da grande humilhação terrestre. Todo homem deve libertar-se, todo homem deve realizar um grande gesto, todo homem deve conhecer a profundidade e a amargura do seu limite. Não há nenhuma linha espiritual na fotografia do rosto do atleta Perry O'Brien. Seu próprio pai disse dele que tem mais determinação do que quatro mulas. Eu, pobre de determinação, fraco de verdade, só admiro aqueles que a possuem. Mas como todo mundo, só continuo existindo porque ainda acredito na minha reserva interior de força. do que quatro mulas. Obrigado. Obrigado.